Estamos em período eleitoral na reta final e lá em dois vizinhos a polícia civil comandada pelo doutor João Marcelo Henque Chagas realizou a operação na tarde de ontem para combater a compra de voto no município no entanto no entanto no período da tarde um investigador da 60ª Delegacia Regional de Polícia se dirigiu a uma empresa com um veículo descaracterizado quando foi atendido por um funcionário o investigador perguntou se estavam adesivando veículos quando recebeu a confirmação do determinado funcionário em instantes o policial recebeu os adesivos os santinhos dos candidatos a deputado estadual e federal em meio aos santinhos estavam 30 reais em espécie configurando a compra de votos assim que o agente se identificou o funcionário correu para dentro da referida empresa sendo solicitado reforço policial para localizar o mesmo um dos diretores autorizou a entrada da equipe a empresa porém não houve êxito em localizar o funcionário o diretor da empresa foi levado até a delegacia para prestar esclarecimentos de acordo com artigo 299 do código eleitoral oferecer vantagem em troca de votos configura crime cuja pena prevista de quatro anos reclusão ou multa o inquérito policial foi instaurado na delegacia de polícia e será encaminhada a justiça eleitoral que após análise deverá aplicar a pena cabível no caso ao caso e eu acho que tá certo porque é o seguinte a partir do momento que você compra o voto do eleitor a partir do momento que eleitor vende o voto ele não tem o que cobrar dos chamados representantes nossos na esfera federal e é por isso que tem uma corrupção muito grande é por isso que diariamente nos noticiários começam as manchetes com as corrupções então meu amigo amigo minha amiga telespectador não venda o seu voto aí você vai dizer mas é a única coisa que eu tenho benefício Olha se as coisas não mudam é porque é porque a corrupção começa no meio dos votantes dos eleitores essa aconteceu ontem dois vizinhos e que o candidato os candidatos não são de dois vizinhos quero deixar bem claro isso aí os candidatos que está aqui estavam sendo trocado por 30 reais o voto não são de dois vizinhos quero deixar bem claro isso aí tá certo mas a gente espera que seja amplamente divulgado pelos órgãos de imprensa e que sirva de lição que sirva de lição porque se nós não começarmos pela nossa consciência a fazer com que valham as leis já já é meio meio meia boca né se não continuar desse jeito na compra de votos e coisa e tal aí sim vira se não tem capacidade para representar um povo então seguinte não bote o nome se tiver que comprar voto não bote o nome porque depois já sabe o tipo o tipo de representante se vai ter na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional